Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também, ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. O que vocês acham do uso prolongado de 15 miligramas de estano com 15 miligramas de oxen e testosterona bioidêntica 20 miligramas oral dia? Estou usando há quatro meses, abraço, vocês são demais. Nunca estano prolongado, nunca. E nunca testosterona oral. Eu acho que você pode medir em injeção. E nunca testosterona oral. É, testosterona oral é roubada. Gente, desculpa, eu tenho que fazer esse desabafo aqui, me dá esse lá. Pode, pode. Vai lá, vai lá, a câmera é sua, a câmera 3 aqui é sua. Faz um favor para mim, Mauricião. Ai meu Deus. Digita no Google aí e coloca estanozolol, estrutura química. Estano... Estrutura química, estanozolol. Vai no imagens, isso. Pode abrir esse primeiro aí mesmo. Não precisa nem abrir ele inteiro. Lá na ponta, lá em cima, onde está aquele CH3. Isso, aponta ele para mim. Gente, esse grupo é chamado de 17-alfa-alquil. Ele é chamado alfa porque se a gente imaginar que a molécula é tridimensional, ela estaria para dentro do plano da tela, certo? Para trás. Para trás. Então, beleza. Essa modificação molecular, ela foi desenvolvida no década de 50, 60, para garantir biodisponibilidade oral, certo? Ou seja, sobrevivência ao metabolismo de primeira passagem. Tudo bem? Primeira. Mauricião, por favor, me coloca agora testosterona na estrutura química. Tem uma veia, cava, liga o estômago ao fígado. Tudo que cai no estômago, passa na primeira passagem para o fígado. Isso, essa está maior. A primeira passagem significa uso oral. Sim, mas o primeiro é. Caiu no estômago, essa é a primeira passagem. É importante falar que é a primeira porque tem mais de uma. Legal. A primeira passagem, essa veia cava... Não é do estômago, é do intestino. Do intestino. Essa veia cava que está presente no intestino, já faz... Não, não, não. São duas veias, né? É a mesentérica e uma outra que eu não lembro, que confluem, formam a veia porta hepática, certo? Passa pelo fígado, retira a lixarada, né? Funciona como se fosse um filtro. Aí depois volta, né? E cai para a circulação sistêmica. Através das artérias, vai para a circulação. Essa é a primeira passagem. Isso, essa é a primeira passagem, certo? O que não significa que se você fizer uma administração extra-oral, né? Por exemplo, intramuscular de estano, ele perde também a toxicidade. Porque mesmo depois que ele cai na circulação, uma hora ele vai passar pelo fígado. Para poder ser eliminado. Então, vocês usarem o estano injetável, transdérmico, a puta que pariu que seja, não garante que ele vai ser menos hepatotóxico. Me desculpa, tá? Isso aí é só maquiagem, é só perfumaria para poder vender um bagulho mais caro para vocês. Tirar dinheiro do bolso de vocês, tá bom? Segunda coisa, vocês estão vendo a testosterona ali? Tem aquele grupo 17 alfa? Não. Não, né? Isso significa que se você tomar essa merda por via oral, ele vai ser metabolizado e excretado. Sem chegar na sua circulação sistêmica. Perde quase tudo? Perde tudo. É, o sublingual absorve um tanto, é tipo... Não, o sublingual... Mas é menos de 10%. É, o sublingual vai absorver um tiquinho? Beleza, vai absorver um tiquinho. É perder tudo. Então, se é para fazer sublingual testosterona, faz o gel. A absorção é de 30%, até se vocês colocarem 100mg por grama, que dá um atesto 10%. Ah, vocês vão discutir farmacotécnica comigo? Vai para o inferno. Eu sou livre de discutir farmacotécnica com você. O Adam virou assim e falou, eu estudei seus putos. Agora, espera aí. Eu vou, agora... Não, 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 calma, calma. Só para a gente terminar, só para a gente terminar. Vai lá, vai lá que a galera está gostando do rei. Põe agora metiltestosterona estrutura química. Se eu não tenho uma lousa, eu uso uma orição. Boa! É nóis, Adam. Vocês viram ali? Agora sim, ali na posição 17, tem aquele tracejado para o fundo, que é uma representação do grupo metil. Tudo bem? Foi uma tentativa de se desenvolver uma testosterona oral. Porém, gente, tridimensionalmente, molecularmente, no mundo atômico, essa molécula não tem a mesma estrutura tridimensional que a testosterona. E isso eu posso mostrar para vocês, porque foi o meu trabalho. Certo? Elas são completamente diferentes. A ligação no receptor androgênico é completamente diferente e a resposta vai ser completamente diferente. E o que acontece? Você continua hipogonádico, mas só que você não tem a preservação das funções fisiológicas. Ela funciona como se fosse um esteroide completamente diferente da testosterona. Ou seja, ela faz muito mais mal do que bem. Ela vai fazer mal. Inclusive, ela é bem hepatotóxica. Muito, né? É, está em quarto lugar ali na escala Abbas Haluxi. Boa! Caramba! Está aí. Mauricião. Agora deixa eu fazer uma denúncia. Calma que agora tem a rage do Gabriel também. Meu Deus! Meu Deus! Eu estou fazendo essa rage para vocês porque eu cansei de responder para o pessoal. Ah, Dan, estou tomando nandrolona oral. Funciona? Não. Estou tomando trembolona oral. Funciona? Menos. Estou tomando metenolona oral. Funciona? Depende. Se for um éster de cadeia longa, que seria o enantato de metenolona, até poderia falar que funciona. Funciona sim. Porque daí ele seria captado pelo linfático e não pela circulação sistêmica. A galera falou assim. Então, cuidado. É isso aí. Então, Mauricião, só para deixar aqui claro para a galera, o que o Adam acabou de dar um show aí, é mostrando que hormônios esteroides de uso oral, os que funcionam e os que não funcionam. Literalmente isso. O que você ia mostrar, Bucano? Eu quero fazer uma denúncia agora, que a gente entrou nesse mundo de absorção. De manipulados. Fazia tempo que eu não usava. Opa, vamos lá. Eita porra. Eu atendi mais de uma pessoa já. Que foi num consultório médico, e o médico mandou manipular Durateston. Oral? Injetável. Injetável. Ah, tá. Então, vamos começar a destrinchar isso, porque está virando comum no Brasil. Sim. Tá? Você, quando se trata de farmácia de manipulação versus indústria farmacêutica, você tem um abismo de distância. Sim. Quando a gente fala em manipular cápsulas orais que vão cair no estômago, ácido clorídrico, vai ser absorvido? É uma coisa. Quando a gente fala de injetável... Primeiro que tem que mudar toda a estrutura da farmácia para poder desenvolver o injetável. Uma indústria farmacêutica, ela tem que ter uma planta exclusiva para injetável. Exato. Cara, uma indústria farmacêutica falou injetável, cara, só nessa planta ele bota 10, 20 milha. Só nessa plantinha. Só na planta. Sim. Porque o ar... É fluxo reverso. Fluxo reverso, pressão positiva. O que isso quer dizer? Quando você abre uma porta, ela fecha sozinha de tão forte que é a pressão do ar para empurrar a partícula para fora. Sim. O ar é filtro EPA, que 99,97% das bactérias, vírus, ficam no filtro. A sala é uma estrutura absurda. O sistema... Todo o sistema é preparado para isso, para ser injetável. E custa muitos milhões. Coisa que uma casa, num bairro, não tem. Que vai confiar 100% numa autoclave para esterilizar um injetável. Que pode ter pirógeno dentro, etc. E para você fazer um medicamento que custa 10 reais na farmácia e que o médico vende a 200 reais cada ampola no consultório, não vale a pena. E aí às vezes você acha que é porque você está pagando 200 reais. Que vai ser uma coisa diferente. É muito melhor do que os 10 reais da farmácia. Exato. E por que o médico faria uma escolha dessa? O Brasil é um dos únicos países que tem o fenômeno da manipulação. Estados Unidos e Europa esquecem. Não existe isso. Estados Unidos não confia na manipulação. Ele confia na indústria. E no fracionamento de dose. Então como é que funciona? Ah, é aqueles potinhos laranja que você vê nos filmes nos Estados Unidos. Aquilo é fracionamento de dose. A farmácia compra uma bombona de mil comprimidos. Conta quantos o médico te prescreveu. Põe no potinho e te dá. Ah, é? Eu achava que aquilo era tudo manipulado. Não. Eu girava que era manipulado também. Caramba, que legal. É fracionamento. Eu lembro do Dr. House. Oxcodona. Então aquilo já é um medicamento... Industrializado. Industrializado. Pronto. Ele só conta a cápsula. É isso. É como se ele comprasse a granel e vendesse fracionado. Isso. Perfeito. Sabe por quê, gente? Porque existe uma coisa dentro da indústria. Renato trabalha com indústria. Chamado controle de qualidade. Garantia. E garantia. Da qualidade. E tem um detalhe, gente. Indústrias respeitáveis, elas seguem alguns sistemas de controle e garantia de qualidade. Por exemplo, o que a gente estava discutindo mais cedo, que é o chamado Six Sigma. Que são várias estratégias para que você minimize a quantidade e a propagação de erros desde o início, quando você recebe a matéria-prima, quando ela chegou lá no porto, que seja, até a entrega na mão do paciente. E vamos piorar, né? Não, não. E isso garante o quê? Rastreabilidade. Não, vamos piorar um pouco. Que farmácia de manipulação vai ter equipamento para análise de controle de qualidade? Não. Daí agora vamos falar sobre isso. Vamos lá, vamos brincar um pouco, então. No Brasil, por exemplo, o que eu quero bater é no risco que as pessoas correm de passar por um processo de estelionato médico, onde o médico ilude o paciente com conhecimento técnico e que aquilo é melhor para ele. Sim. Isso está começando a ficar comum, hein? Isso porque ele está vendendo um negócio que custa muito caro, porque a comissão que ele ganha é muito alta. Então, por exemplo... Isso dá um pano para a manga, velho. Então, assim, uma Durateston, na farmácia, que custa R$10, ela é infinitamente superior a uma manipulada. Infinitamente, em termos de segurança, eficácia. Até porque a indústria vai fazer um milhão de ampolas. Dessa um milhão de ampolas, vai mandar umas 100 para o controle de qualidade para fazer os testes de uniformidade de dose. Será que toda ampola tem a mesma quantidade? Agora, quando eu estou fazendo só 10 ampolas para o Renato, manipulando, quantas que eu vou fazer controle de qualidade? Nenhuma. Estou vendendo só 10? A indústria está fazendo um milhão. Então, ela faz... Cadê o HPLC? Exato. Não é feito nada disso. O que que... Por exemplo... Confia-se na matéria-prima. É. Não, você não pode confiar nem que... A questão da uniformidade de dose não dá nem para confiar que nesse aqui tem um e nesse aqui tem um. Tanto que a própria indústria admite erros, que nem a gente falou dos seis sigmas, que são três desvios para cima, três desvios para baixo. Então, se nessa aqui tiver 1.2 e essa aqui tiver 0.8, estatisticamente elas são iguais. Então, passa. O problema é quando essa aqui tem 1.7 e essa aqui tem 0.3, que é um erro grosseiro e que mostra uma sequência de erros dentro da indústria, com a diferença que a indústria vai fazer o quê com aquele lote? Jogar inteiro fora. Inteiro fora. Porque se não passou pelo controle de qualidade, o lote vai para o inferno. Acabou. Tanto que eu lembro que eu tinha vários amigos que trabalhavam na indústria, que traziam os refugos da qualidade. Claro. Por isso que eu ganhava potes de whey cheio de tríbulos. Teve uma época que eu era patrocinado pela AXE, praticamente.